A Pandora Pix fica na Rua das Laranjeiras, 336, apartamento 1122, bloco B. Fica próximo da Rua Alice, do lado do Clube Hebraica, e se você vier da Zona Sul, você pode vir pelo Túnel Rebouças, se vier pela Zona Norte, pelo Túnel Santa Bárbara, e você pode vir de metrô e parar no Largo do Machado, e tem uma distância de uns 800 metros até a Pandora Pix. Na chegada, você tem uma porta de vidro e uma pequena recepção seguido de uma rampa. Saindo dessa rampa, você chega na segunda recepção, onde você se cadastra, dá os seus dados e segue para subir nos elevadores. Passa por uma capelinha, sobe pelo elevador de serviço do bloco B até o 11º andar. Tchau! Tchau!